Aplausos Bem como preciso de ti E não sei o que fazer Se tu estás longe, bem longe daqui Pois tu és bem mais Bem mais do que eu pedi E quando vem Só penso em estar aí Pois quando não estás Pois quando não estás Quando não estás Falta uma parte de mim Pois quando não Pois quando não estás Pois quando não estás Falta uma parte de mim Yeah Nunca pensa em gostar Gostar tanto de ti assim Yeah Yeah E não posso acreditar Que poderá chegar ao fim Yeah Pois tu és bem mais Bem mais Bem mais do que eu pedi Yeah E quando E quando Só penso em estar aí Yeah Pois quando não estás Pois quando não estás Pois quando não estás Yeah 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 Pois quando não 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 Eu volto a correr para ti Pois quando não Pois quando tu